A Ivanilde está destruída por dentro. Ela perdeu o marido, Jailson Borges Souza Silva, de 35 anos. Eu estou com a minha depressão. Ele, todo dia, 4 e 5 e 45, eu saia de casa. Ele deixava comida pronta pra mim. Ao final de semana, ele zelava da casa pra mim, lavava roupa, fazia as coisas. Eu nem do portão pra fora, eu com a minha depressão não saía. Era ele que zelava de mim, nos meus horários, tomava remédio, ele que ligava pra mim tomar na hora certa, deixava o remédio pro outro. Jailson morreu a caminho do serviço, depois de ser atingido por um carro que vinha na contramão da avenida 85. Depois de atingir a vítima, o veículo ainda subiu na calçada. Nesse outro ângulo, o motorista que provoca o acidente sai do carro após a batida, vai até a vítima, parece gesticular e fica inquieto. Ele chega a olhar o estrago na frente do veículo. Cenas que Ivanildes quer esquecer. 15 anos de convivência que eu mais velho tinha. E a pessoa que fez isso não deu satisfação. Logo após o acidente, o motorista de 24 anos se negou a fazer o teste de etilômetro. Ele foi encaminhado ao IML para fazer exames clínicos que não constataram a embriaguez. Do IML mesmo, ele foi liberado, já que ficou no local do acidente e aí não cabe prisão em flagrante. Mesmo assim, ele é investigado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Em conversa com a polícia, o motorista contou que estava indo jogar bola, uma atividade que ele faz quase todos os dias. E que no momento do acidente, dormiu ao volante. E por isso, ele teria invadido a contramão e pegado a vítima com a colisão frontal. Testemunhas e motorista devem ser ouvidos na próxima semana. Mais imagens devem ser coletadas para ajudar a polícia na investigação. Vamos aguardar a chegada do laudo pericial de local, que também vai nos determinar a velocidade em que ele trafegava. Toda essa dinâmica vai ser esclarecida. Vamos tentar também localizar mais imagens de câmeras de monitoramento de lojas situadas próximo ao local, que possam nos dizer se realmente ele dormiu ou não no momento que estava conduzindo o automóvel. Enquanto o rapaz de 24 anos fica em liberdade, a esposa da vítima precisa conviver com o luto. Ivanildes vai voltar para o Pará, estado de origem dela. Tem que haver um jeito dessa pessoa ser punida de alguma maneira, para ela não tirar outra vida de outra pessoa.